Opa, tudo bem? Eu sou o Hakai e seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como instalar o mod FOV aí no seu jogo, tá? Pra quem não sabe o que é o mod FOV, rapaziada, é um mod aí que vai estar modificando aí a câmera do seu jogo, beleza? O pessoal tem o costume de usar esse mod aqui, rapaziada, pra estar ampliando aí a visão que o personagem tem em primeira pessoa, né? E sério, rapaziada, muda bastante a câmera, tá? Deixa muito mais realista aí o seu jogo. Eu já tinha feito um vídeo, rapaziada, ensinando a instalar esse mod, acho que foi um dos primeiros vídeos aqui de games no canal. Só que daí acabou que o mod ficou desatualizado, os criadores pararam de atualizar ele, só que semana passada saiu uma atualização aí pra ele, né? Então eu resolvi estar trazendo aqui, né, um tutorial atualizado aqui pra vocês, beleza, rapaziada? Mas antes de iniciar, eu queria pedir pra vocês deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também me sigam lá no insta, o papalutefelipe. E também não esquece de comentar outros vídeos e outros mods aí pra eu estar trazendo aqui pra vocês, beleza, rapaziada? Então bora pro tutorial. Rapaziada, o modzinho é esse daqui, beleza? Standard Camera Settings. O link vai estar na descrição do vídeo aí, beleza? Aí vocês clicam aqui em baixar. Vem aqui em baixar novamente. Próximo passo agora é estar abrindo aí os arquivos locais do seu GTA V. Se você não sabe como faz isso, é só você abrir aí a sua Steam. Clica com o botão direito em cima do GTA V, vem gerenciar e navegar pros arquivos locais. Aí ele vai abrir essa pastinha aqui, demorou? E caso o seu GTA V for da Epic Games, é só você estar abrindo aí a pasta em que você instalou o seu GTA V, beleza, rapaziada? Só lembrando a vocês aí que pra esse mod funcionar, você vai ter que estar tendo aí a versão mais atualizada do ScriptHuck. Então eu vou estar deixando um vídeo aí no card que eu fiz ensinando a como instalar o mod menu. E no menu já vem junto ali o arquivo do ScriptHuck, pra vocês não precisarem estar pegando o arquivo solto e enfim. E agora o que vocês vão ter que estar fazendo é estar abrindo aqui o mod, né? E pegar esses dois arquivinhos aqui e jogar pra dentro da pasta do GTA V, beleza, rapaziada? É só jogar aqui e pronto. Muito simples, o mod já vai estar instalado. Porém agora eu vou entrar lá no GTA V pra mostrar pra vocês como vocês vão estar configurando a câmera, tá? Pra vocês não ficarem com dúvida aí como é que faz as configurações e enfim. Então já volto com vocês. É o seguinte, rapaziada, acabei de entrar aqui no GTA V. Eu vou estar pegando um carro aqui, tá? Pra gente estar fazendo as configurações aqui no mod. Peguei aqui essa McLaren. Vamos colocar aqui em primeira pessoa agora. Como vocês podem ver, essa é a visão padrão, tá? Que vem no GTA V. E agora a gente vai fazer as configurações aqui. E vocês vão ver como vai ficar, beleza? Então é só você pausar o seu jogo. Vem aqui em configurações. Vem aqui em câmera. E rapaziada, tudo que tiver escrito first aqui, né? É primeiro, né? No caso, primeira pessoa. Vocês vão estar colocando no máximo aí ou ligando que vai ficar bom, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Vamos colocar aqui tudo que tiver em first. A gente coloca no máximo aqui, tá? Ó, vamos colocar aqui. Acho que foi tudo. É, foi tudo. E reparem agora na diferença, rapaziada. Se liga. Mano, mudou muita coisa. Agora a gente consegue ver o painel inteiro do carro, tá ligado? Isso fica muito melhor pra gente dirigir, né? Em primeira pessoa aí no GTA V, né? Pra quem gosta de dirigir em primeira pessoa. Se liga, rapaziada. Dá pra ver o volante inteiro aqui do carro. É, fica realmente muito top esse mod aí. Pra quem gosta de dirigir em primeira pessoa, né? E dá um toque aí de realismo pro seu jogo. Eu, pelo menos, curto bastante. Rapaziada. Mas, enfim, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E tamo junto. Valeu. Fala é nóis. E fui.